FALANCE! E o quinto episódio vai acontecer aqui, no meu estado, no Paraná, no nosso Paranazão. Nos episódios anteriores, a gente acompanhou como as máquinas pesadas ajudam a melhorar, a transformar a vida das pessoas das mais diferentes maneiras. E hoje a gente vai conhecer casos em que a paixão pelas máquinas pesadas foi tão forte, mas tão forte que chegou a mudar o rumo das pessoas. E agora sim, aqui começa o nosso episódio, direto na área de demonstração, anexo à fábrica da Caterpila, o que nos dá um mega orgulho. Para, 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 Tchê, desculpa, eu preciso te interromper. Ah, à vontade, à vontade, você que manda aqui, Alba. É, por gentileza, eu preciso do teu colete. Do meu colete? O colete de apresentador, hoje ele é meu. Eu achava que eu estava indo tão bem, hoje eu segui o roteiro certinho. Você estava indo bem, Tchê, mas hoje esse colete é meu porque quem apresenta esse episódio sou eu. E você sabe por quê? Não faço ideia, não faço ideia. A gente vai aproveitar que estamos aqui na sua terra para contar uma história muito especial, que é a sua história. E hoje o episódio é sobre o Fala, Tchê. E para isso a gente vai onde tudo começou. Bora para o pântano. Bora lá, Tchê. Bora lá, então. Preparado? Caramba, agora eu já não sei mais, né? Eu estava preparado para o roteiro. Não precisa ficar nervoso, está tudo certo. Vamos nessa, vamos nessa. Caramba, vocês já ligaram lá, já falaram tudo? Aqui é o famoso Bora para o Pântano. Muito legal, né? Aqui é o pântano, então. Aqui é o pântano. Em cenários como esse que eu vivi, a gente vive até hoje, né? Mas vamos dizer, onde tudo começou, né? Para quem não sabe, o Tchê é VIP. É VIP. Você sabe o que quer repetir? Eu sei, eu sei aquele pessoal. Eu estava vindo do interior do Paraná, é isso mesmo ou não? Bom, sou nascido em Assis, Chateaubriand. Um salve para a galera de Assis, Chateaubriand. E as minhas primeiras lembranças de vida, ó, chega a arrepiar. Eu dormia ouvindo o trator de esteira tirar a lavoura de café. Então, o café e as máquinas do trator de esteira, o caterpillar trabalhando. Já estavam presentes na sua vida desde o começo. Na minha memória fica até hoje, né? Mais tarde, quando a gente veio para a cidade, achei que nunca mais viria isso. Aí vou trabalhar com computador, montar computador. E trabalhei muito tempo, né? Então foi legal. Depois disso, eu conheci a Fabiana, que é a esposa. Já quando estava namorando, que ela comentou. Que ela ajudava na família, que trabalhava com areia, né? Desde sempre. As coisas foram acontecendo. Quando eu comecei a frequentar aqui, eu olhei, era só isso que tinha. Era máquina e caminhão. Só isso que tinha. Então eu falei, não dá para acreditar que agora eu volto a viver isso aí, a ver isso daí. Caralho, os olhos brilharam. Ah, brilharam. E aí, quando eu cheguei, então, para ajudar a família, olha só que legal. O meu cunhado, né, que nasceu nesse mundo, ele falou assim, tia, você vai ajudar a gente. Você vai carregar os caminhões. Vou dar uma aula para você aqui. Você se vira. Ó, vou te ensinar. Alavanca para frente, vai para frente, para trás, vai para trás. Esse aqui está o joystick que faz o movimento da operação e vou deixar você sozinho. E saiu. Foi embora. Foi embora. Porque ele falou assim, ah, desse é melhor sozinho que você vai treinando, você vai dando uma praticada. No outro dia, chegou um caminhão. E aí, já está pronto para carregar? Aí sim, veio o desespero. Aí foi a hora da verdade. Aí foi a hora da verdade. Porque no começo a gente carrega tudo torto. É normal. Até porque é a prática que vai trazer a perfeição. Isso. E depois não vou falar que a gente ficou bom, não, né? E essa aqui que é a bruta? Essa aqui que é a Cate 938. 938 G. Foi aqui que você aprendeu a operar. Foi aqui. Nessa máquina. Foi a primeira. E está firme e forte, né? Inclusive, é a mesma máquina que a gente vê nas redes sociais? A mesma das redes sociais. Caramba, essa é da história. As primeiras postagens, as primeiras fotos. Inclusive, esse é o cenário real, né? Do mundo das máquinas pesadas. É no meio do barro, no meio da lama. Vamos relembrar os velhos tempos? Vamos ver se a gente ainda lembra, ainda. Como é que se opera, como é que se mexe nos comandos, né? Eu estou curiosa. Fabião, chega pra cá! Tchê, deu bom o nosso carregamento, né? Deu boa. Ficou bonita a carga. Lembrando os velhos tempos? Verdade. Bom também. Esse aí que é o famoso Fábio. Boa! Que te introduziu nesse mundo de máquinas pesadas. Isso é um prado! Inclusive, te treinou também. Fábio, deu muito trabalho? Não, ele foi um bom aluno. Apesar que foi só uma coisa básica, né? É sempre bom ter alguém de confiança nos negócios, né? Principalmente um ramo familiar aí. O mais difícil daí é trabalhar mesmo, né? Que aí a experiência é com o tempo mesmo. Foi pra máquina, depois da máquina, foi feito o dono dele ainda. Melhor do que o operador é comunicador. A gente tinha um grupo pra carregar o barro que vai pra rolaria. Ah, sim. Pra que facilitar a comunicação? Porque senão, quando chove... Não tem que falar de um por um, né? Já falava pra todo mundo. É isso. E foi adicionando todo mundo. E eu comecei a falar assim, pessoal, hoje vai ter o carregamento do melhor barro da região. Era lindão. Junto com o café. Junto com o melhor cafezinho da região. E aí as pessoas falavam assim, ó, eu gosto tanto de ver você falar, eu cheguei a arrepiar. Gosto tanto de ver você falar, pô, o melhor barro da região, não sei o quê. Eu poderia carregar em vários barreiros por aí, mas eu vou primeiro lá. Tinha até figurinha, né? Tinha até figurinha? Tinha até figurinha. Valeu. E como é que você saiu desse ambiente, do pântano, e foi parar nas redes sociais como o Tchê? Bom, legal. Quem já acompanha há mais tempo, quem acompanha agora, no começo o pessoal achava que eu era louco, de ficar gritando no meio do mato, no meio do cenário, começo gritando, fala Tchê! Era todos os dias, todo santo dia, eu aparecia, sabe com o quê? Aparecia com uma xícara de café e fazia uma foto em cima de uma máquina. E comecei a publicar essas fotos. E sempre a máquina cheia de barro, porque o nosso ambiente é isso aqui, ó. Quando chove, fica ainda mais divertido. Eu imagino. Muito barro. Inclusive, às vezes, a gente tem que parar a operação, porque a gente não consegue trabalhar. Aí não carrega. Não carrega. E a maioria das pessoas falava assim, caramba, quem quer ver foto de máquina tudo cheio de barro? Eu falava assim, mas eu gosto. Eu falei, então será que mais alguém não vai gostar também? Não imaginava que ia virar o que é hoje um trabalho, né? E a gente foi realmente entendendo que isso poderia levar a gente a algum lugar, mas não sabia também aonde. Mas já fomos começando a entender. Aprender a mais sobre isso, sobre as mídias, né? Hoje em dia, todo mundo gosta de mostrar você como pessoa, como influenciador hoje em dia, né? Mas eu não tenho isso comigo, assim, sabe? Eu gosto muito de mostrar as pessoas que fazem parte disso. Eu acho que, não sei, tem comigo, né? Então, assim, a gente e o pessoal que trabalhava com a gente junto, assim, igual o José, 30, 40 anos de experiência nesse mundo de máquinas pesadas. Então, eu falava assim, nossa, isso é algo assim, é uma vida, né? Então, assim, aí tinha outro que trabalhava com a gente, o seu Ayrton. 50 anos de máquina. Nossa, é muito. Então, assim, quanta história, quanta aprendizada a gente pode ter com eles, né? Então, assim, eu queria mostrar a eles. Tia, e é muito emocionante pra gente realmente conhecer essas histórias aí que vão muito além dos equipamentos, né? Legal. Mas agora eu quero conhecer quem te trouxe pra esse mundo dos equipamentos, que é a Fabi, tu esposa. Legal. Quem é realmente desse mundo de máquinas pesadas, né? Que nasceu, que nasceu. Vamos lá, então. Bora comigo! Soubemos que a Fabi foi quem te trouxe pro mundo das máquinas, né? Verdade, se não fosse ela, nada disso teria acontecido, seria possível, né? Mas como é que vocês se conheceram, Fabi? A gente é uma amiga em comum, né? Ele tocava, tocava guitarra. Ah, é? Aí, né? É, ele foi tocar num casamento. A gente se viu só assim, não se falou nem nada. Foi difícil, não foi muito fácil. Então tá bom, então passa o número, fala pra ele me ligar, onze e meia. Aí ele ligou e a gente ficou até de madrugada conversando, e outro dia também, e outro dia também. E nunca mais parou antes de falar. Olha que legal! Que legal, e rendeu bons frutos, né? Essa relação. Essa relação, então veio os dois. E Ana, me fala, já aconteceu alguma vez de você estar na rua e teu pai ser reconhecido? Como é que foi? Já, já. Como é que foi, algumas vezes a gente tá andando ou em algum lugar e daí vem alguém, fala, tira. E vem como levantar o pai. E eles vêm gritando assim mesmo, né? Porque a voz. Às vezes passa meio disfarçada, assim, fala, tira, vai pra mecer mesmo. Legal, você tem o apoio da família inteira. E isso faz toda a diferença. Eu não conseguiria fazer nada, nada, se não fosse também pelo apoio da família, né? Ah, eu acho que é um trabalho bem legal que ele tem feito, né? De mostrar uma profissão que era pouco valorizada ou pouco vista, né? E mostrar esse segmento que também quase não aparecia. Então, acho que esse trabalho que ele tem feito é motivo de orgulho pra gente, né? Ainda mais a minha família, que sempre trabalhou com isso. E, Fabi, uma coisa que chamou muito a atenção na história de vocês é que a história aqui do Areal começou muito com a sua mãe também, nas frentes dos negócios. E ela continua até hoje, há mais de 40 anos, né? Sim, sim. Quando ela conheceu meu pai, ele já trabalhava, né? Com areia, com caminhão, já tinha, já fazia esse trabalho. Depois que casou, acho que uns três anos depois, abriu a empresa, já no nome dela mesmo, né? E acabou assumindo toda a parte administrativa da empresa. Então, meu pai cuidava da produção, do Areal, e ela assumiu toda a parte administrativa. Agora eu tenho uma outra pergunta pra você. Como é que você começou a sua relação com a Caterpillar? Uau! Não dá pra acreditar, né? Que a gente saiu do pântano e veio parar aqui na Caterpillar, né? Isso é um motivo de muito orgulho, né? E eu sou muito grato pelas oportunidades. E, bom, daquela história do pântano, começar a criar conteúdos mostrando o dia a dia, as máquinas pesadas, a gente começou a conhecer, né, os concessionários, né, da marca Caterpillar, né? A gente fez amigos na Sotrek, na Pesa. Então, foi muito legal, né? Que são a galera que estão pelo Brasil afora. Tive o Campeonato dos Operadores, né? O famoso desafio mundial dos operadores. Ah, é verdade. O que a gente chamava em inglês o Global Operator Challenge. Exatamente. São megas eventos, né? E a Caterpillar fazendo a mesma competição no mundo todo. O que a gente fez o primeiro, eu não imaginava que ia ser continuar, né? Ter uma continuação, né? Você começou na região sul do Brasil, né? Acompanhando as etapas da região sul. Viajou pra caramba. Viajei muito. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fizemos todo o sul do Brasil, né? Que legal. O que mais me emociona e arrepia é você ver os operadores realizando os desafios. E o mais legal, ver as famílias assistindo tudo isso. Na final em Piracicaba, a gente teve os finalistas da América Latina. Então, se eu não me engano, foram nove países. Era quase um clima de Copa do Mundo, né, Tchê? Ah, era a Copa do Mundo das máquinas pesadas. É verdade. Não deixa eu dizer, né? Porque no começo, eles falavam assim pra mim. Olha, a gente se inscreveu, a gente quer participar, porque a gente quer viver aquilo. A gente quer estar lá, porque a gente quer viver. A gente ama isso. Mas depois, se a gente começou a entender, assim, que caramba, é uma oportunidade de você ir pra uma final mundial. Onde que foi essa final? Que é onde? Em Las Vegas, nos United States. Aí eu mandava, né, off da América Latina nesse Cupers, que eu nem sei o que é. Mas era lindo, porque todo mundo repetindo isso ficou muito massa. E aí rolou o convite pra ser o apresentador dessa websérie. Como que você se sentiu? Ah, foi emocionante, né? Foi emocionante, porque estar na estrada, quando você vai visitar um amigo, uma família desse mundo, isso já é muito legal. Agora, fazer isso junto com a marca, junto com a Caterpillar, isso foi especial demais. Estava contigo no primeiro episódio, lá na Patagônia Chilena. E muito frio. E olha que a gente estava esperando, neve ainda. A gente sentiu um pouquinho ali das dificuldades que eles têm no dia a dia, né? É, verdade, verdade. O vento, a região venta muito, em todas as épocas do ano, né? Eles falam que chegam a fazer ventos de mais de 120 km por hora. É, absurdo. Absurdo. Até uma curiosidade, nas cidades tem uns pontos pra você agarrar. Que loucura! Porque senão você pode ser arrestado. Então assim, caramba, isso a gente não vê no Brasil. A gente foi até uma obra, onde estava acontecendo a obra de uma ponte. Pois é. Então isso realmente foi desafiador. A logística deles. A gente não sabia como a gente ia chegar e nem se a gente ia voltar, né, Tchê? É verdade. Que pela maré quase que a gente não voltou, né? Teve o segundo episódio que a gente foi lá pro Nordeste, né, Tchê? Nossa, a gente saiu do frio e a gente foi pra... Eu até brinquei, né? Menos 30 pra mais 30 graus, né? E lá é uma região que tem muito sol, né? E eles acharam uma forma de aproveitar esse sol, né? É verdade. Gerando energia. Então essas placas de painéis solares, essas fazendas solares, é muito legal os trabalhos. Que gera realmente renda, realmente, né? Gera emprego pras pessoas. E aí começa a transformar a vida das pessoas numa região de sertão. E aí a gente conheceu a história do Zé Vít. O Zé Vít, caramba. O Zé Vít é um entusiasta de tecnologia, né? Ele tem isso no sangue, porque ele comentou que ele foi piloto. E como que você faz, então, no automobilismo? Você tem que extrair o máximo de tecnologia, de recurso de um carro de corrida, né? É milésimos de segundo. E ele falou assim, você acredita que eu levei isso aí para as máquinas pesadas? Pois é. Eu aprendi a extrair tecnologia. E aí, no final, a gente conheceu a questão... A reciclo, né? Da reciclo. Porque ele sempre fala que a demolição não é um fim, ele é o começo. E realmente, você precisa transformar, seja um centro urbano, seja... Em qualquer regiões, você precisa crescer. As coisas evoluem. Um viaduto, de repente, precisa ser mudado de lugar para que novas rodovias possam ser construídas. Então, você achar uma forma de reaproveitar e voltar a ser utilizado na construção civil, na pavimentação... E agora a gente está aqui, gravando esse episódio contigo, depois de tudo que a gente viu, conheceu, viveu... Porque o Tchê também é mais que máquinas. Assim como as outras histórias que a gente compartilhou, você está aí no dia a dia, na luta, para trazer à tona as histórias dos operadores também, né? Valorizar o trabalho deles, que não é fácil, é cheio de perrengue. Poucos sabem a quantidade de perrengue que tem esse tipo de profissão, mas que muda a vida das pessoas. Isso é incrível, isso é muito mais que máquinas e você está aí ajudando esse pessoal a ter muito mais visibilidade, a sentir orgulho da sua profissão, fazendo toda a diferença. E dessa vez eu vou te pedir licença, porque eu quero encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e curtido e se divertido, assim como a gente se divertiu, né, Tchê? Foi lindo, foi lindo. A gente se divertiu demais, demais. E continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, que sempre tem novidade por aí. Gostei dessa. E será que para fechar, então, com chave de ouro... Ah, ainda manda um falatinha também? Ai, meu Deus. Vamos tentar, vamos lá. Vamos lá, então? Um, dois, três e... FALATCHE! Essa foi especial demais. Tchau, tchau, tchau.